você não precisa de muito, você precisa de vontade com um frasco de produto você consegue demonstrar e gerar um pedido ou dois, beleza segundo, você começa a formar a base de clientes primeiro passo, venda, segundo base de clientes, terceiro passo, você começa a montar um mostruário, você fala, pô eu mostro o Empire, gera pedido, eu mostro o Latitude gera pedido, eu mostro o Rebet, gera pedido inocente, a pessoa que não deixa um aberto ali, cara porque um frasco aberto você vai vender, sei lá 30, 40, 50 frascos daquele mais que se paga, a pessoa às vezes não faz essa conta, então você tem que ter um mostruário sim, a venda direta é muito sinestésica, ela é muito emocional ela não é igual uma venda de internet que o cara já entra no site falando ah, eu quero comprar isso aqui, ah, eu tenho interesse nessa camiseta, ah, eu tenho interesse nesse nisso ou naquilo, não cara muitas das vezes ele prova o produto e fala caraca mano, que perfume bom quanto custa, quem pergunta quer comprar quanto você consegue pra mim você parcela, você faz aviso, você passa cartão, não sei o que então, essa venda básica é muito mais a ação de vocês colocar a mão na máscara, ela começa a acontecer então veja bem, venda ah, vai fazendo alguns clientes, base de clientes constrói um pequeno mostruário pra quê? pra que você tenha o quarto passo, uma construção de caixa então se eu tenho caixa, eu já começo a me proteger de uma falta de produto uma eventual falta de produto, eu já começo a ter alguns produtos que eu sei que eu mostro e vendo eu tenho afinidade em vender aqueles produtos ou seja, eu já não baixo mais o meu volume de venda por uma eventualidade que acontece aqui, eu já tô me protegendo, eu já não deixo de fazer um novo cliente, porque se eu tenho pelo menos uma ou outra coisa a pronta entrega se eu tenho pelo menos uma ou outra coisa uma graninha pra mim poder comprar um pedido, uma coisa que aparece, que a pessoa pede, eu tô ali protegido, e aí eu consigo migrar pro quinto passo, que é a construção de um estoque mais robusto pra quem acha que um estoque é desnecessário, cara, não é pra você manter volume de venda lá na frente você tem que ter um estoque, mas é lá na frente tem gente que tá com um monte de produto parado e não vende nada, inverteu os processos veja bem que o estoque tá lá no quinto passo aqui que eu tô falando pra vocês não é a prioridade número um no início a prioridade número um é você começar a se movimentar a botar produto na pele das pessoas tá? e aí, no sexto passo você vai além de ter todas essas cinco estruturas que eu falei você começa a poder até abrir um pequeno crediário pros seus clientes o que que é isso? é prazo mesmo, você vende ali há 30 dias 45 dias, né? pagamento, vale, essas coisas todas elas vão se materializando no teu negócio vão ficando mais normal e não é um risco e aí tem gente que, cara pega o combo e já sai vendendo parcelado aí e acha que o problema é o fiado o problema é o fiado, cacete o problema é a tua falta de administração é a tua atropelação nos processos aí o cara não tem produto no porta-mala ali não tem na mochila ele acha que o problema é da Rinodê que não fabricou pô, a Rinodê tá se você não tá conseguindo vender imagina os caras que tem lá, sei lá milhões e milhões investidos na fábrica em tecnologia, etc e tal ou se você vende outra marca é mesmo rolê, cara entendeu? e eu não tô vindo aqui defender Rinodê ou a galera que é as fabricantes, né? a Natura, a Boticário sei lá, a Eudora quem que você representa aqui mas a verdade é que eu tô falando pra você, cara que isso precisa ser uma visão um pouco mais madura de não ser o cara que vai ficar lá sabe? jogando pedra na genie da Rinodê ou pedra na genie da empresa que você representa mas que vai ser o parceiro que vai entender, cara que um cenário muitas das vezes caótico, cara de econômico de problemas exteriores aí, cara guerra e etc cara, você não tem muito o que fazer você também fica meio de mãos atadas então você pivoteia você vende outro produto você se adapta aquilo que eu falei você dança conforme a música mas você não baixa teu volume mas você não deixa de faturar você não deixa de tá lucrando você não deixa de tá crescendo pô, tô falando pra vocês esse cenário de faltar um item faltou outro cara, não é de agora tá há meses já mas o meu faturamento eu não deixei baixar por quê? porque tem estratégia porque tem toda essa estrutura construída agora a decisão é tua se você vai ficar chorando igual criança faz ou se você vai construir uma estrutura um negócio sólido igual adulto faz pô você quer jogar jogo de criança ou de adulto você tem que decidir essa parada entendeu? e aí, curtiu esse vídeo? então se liga porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Inodê evento 100% online e gratuito onde eu vou te mostrar como você pode destravar as suas vendas e vou te colocar no caminho pra você vender 20 mil por mês de produtos Inodê então, acelera clica no link que tá na descrição desse vídeo e cai pra dentro bora tchau